Esse pau te leva no céu Pensa em minha beat essa noite Quer fuder na onda do doce Ela quer morrar no hotel Reportar os kit da Gucci Sentar pro mano de U Esse pau te leva no céu Te deixa acima das nuvens Faço você se esquecer desse expulso Uma devior lança de tutti e frutti Várias garrafas de roi é o sabote Ela tem vários nomes Vive a vida na maior marola E trabalha no olifaz Conteudo exclusivo Melhores amigo do instagram No destaque a foto e o vídeo de viajar Muda fora O gaste Baby ah Manda bem logo os pacote notas Nós joga dinheiro enquanto ela dançã Leva boate pra dentro de casa Os amigos não pode pagar pra transar Joga essa bunda na cara do mano Tu sabe que o loto não liga pra nada Fogo é ficar mas não quis E chama quem te chama pra 30 Gostar da safada Manda vem mais um red Vem mais um red Pra nós Manda fechar a boate Fechar a boate pra nós Hoje o crime rola Tu sabe que é sem amor Escolhe o que quiser na loja Sem perguntar o valor Esse pau te leva no céu Quer ser minha beat essa noite Quer fuder na onda do doce Ela quer morar no hotel Quer portar os kit da Gucci Quer sentar pro mano de euro Esse pau te leva no céu Ela é doce Um cinco set Guns and roses Muito flash Muita pussy E outra festa Rouge e drinks E colombia Goudin Goudin Ai, prosperante o fim Eu sou quem matou a Delfim Ela me chama de morfina Alivia sua dormina Sendo que tu não me dormina Esquece seu nome Dois amores Dois iPhones A bitch Dois rounds Dunnies What's up? No Ramones E chocolate com pimenta Enquanto ela se movimenta Sentando em meio em câmera lenta Uma porra quer ir na foguenta Chamar fazendo rima te quenta Esse pau te leva no céu Quer ser minha beat essa noite Quer fuder na onda do doce Ela quer morar no hotel Quer portar os kit da Gucci Quer sentar pro mano de euro Esse pau te leva no céu Te deixa acima das noces Faço você se esquecer desse expulso Mandei violança de tutti-frutti Para as garrafas de royal salute E doida de fumaça Ela requebra e não para Em toda de Gucci O pai tá atrás Jadão de prata Todo de ouro E nada de prata Ela vende dout Mas fica mais ainda pelada E trabalhar com a boca Enquanto eu bolo um baseado Põe gelo de coco no meu whisky amadeirado E toma amadeirada que o FK é malvado E tu de quatro de lado Tomando vapo vapo E trabalha com a boca Enquanto eu bolo um baseado Põe gelo de coco no meu whisky amadeirado E toma amadeirada que o FK é malvado E tu de quatro de lado Tomando Esse pau te leva no céu Essa é minha beat essa noite Quer fuder na onda do doce Ela quer morar no hotel Reportar os kit da Gucci Sentar pro mano de euro Esse pau te leva no céu Te deixa acima das noces Faço você se esquecendo e se expulse Manda envio relançar de tutti frutti Várias garrafas de royal salute Várias garrafas de royal Várias garrafas de royal